Quem lembra quando o Carrossel humilhou a Record e vamos de ressuscitar tretas antigas? Tudo aconteceu em 2012 quando eles estrearam o Carrossel, se tornando um sucesso de audiência. A Record, claro, não gostou nada disso e resolveu mudar o horário de Rebelde pro mesmo dos meninos. O que foi uma decisão muito inteligente, né? Só que não. Rebelde que já tava ruim de audiência ficou ainda pior, marcando apenas 5 pontos contra 14 de Carrossel. Já tá liberado falar mal de Rebelde Brasil ou vai aparecer um monte de menino chorando? A gente fala mal de Rebelde não, já pode? Então vamos começar. Quem tava acompanhando a novela sabe que ela já tava uma bagunça, eles já não sabiam mais o que fazer pra chamar a atenção do povo, até vampiro inventaram de botar. Pois é, tava na época da modinha dos vampiros, né? Por causa do Crepúsculo e do Vampire Diaries, eles não, vamos botar vampiro na novela, vai ser sucesso. Eles arrumaram uma desculpa lá esfarrapada pra dizer que eles estavam jogando RPG, o que revoltou a comunidade que joga, porque eles sabem que RPG de verdade não tem nada a ver com essa bagunça. Calma, que o pior ainda está por vir. Se Carrossel tá fazendo sucesso porque é uma novela com crianças, então quem que a gente vai colocar pra levantar a audiência? Isso mesmo, crianças, a verdadeira prova do desespero. Tá uma bagunça mesmo? Nós vamos bagunçar mais. As crianças até que eram boas, colocaram lá Teca na TV, o dublador do Gumball, a Mila do DPA, mas os personagens deles nada mais eram do que versões dos próprios personagens da novela, fizeram lá uma mini Roberta, uma mini Alice, que era a versão lá da Mia. Mas ainda não era o suficiente, a gente precisa de uma dupla de peso, a gente precisa do nosso próprio Mário, Joaquim e Cirila, é... Claro que os nomes deles não eram esses, mas o povo da internet não perdoa não, fizeram Mário, Joaquim, destrata Cirila, Milena defende o Serginho dos amigos e ele chama de pobre. Ei, 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 pode rir não, pô, rapaz. E não tinha nem motivo, ele via ela lá parada e ficava Ai, eu não gosto dela, vai-te embora, moleque. Inclusive, a impressão minha, uma sala de aula deles é igual a da escola mundial. Os caras devem ter pensado, não, vamos botar igual, porque quando os meninos trocarem de canal vão achar que estão assistindo Carrossel. Preciso nem dizer que essa ideia de colocar criança foi burrice, né? Porque quem que vai deixar de assistir uma novela totalmente infantil que tava começando agora pra assistir outra que já tava na metade só porque botaram meia dúzia de moleque? Sem falar que só fez afastar o público mais velho que já não tava aguentando essa bagunça. Aí, por conta dessas coisas, o final acabou sendo antecipado e eles ficaram com apenas 3 pontos de audiência no último capítulo. Não tô entendendo. Ô, fãs de Rebelde Brasil, vocês não disseram que a novela era um sucesso? Inclusive, até melhor que o Rebelde Way e a versão mexicana. Ah, mas eu era criança e gostava. Por isso mesmo, o público-alvo eram os adolescentes. Se tava fazendo mais sucesso com as crianças do que com os adolescentes, alguma coisa de errado tinha, vô.